Muito bem-vindos ao vídeo mais aguardado de 2021. Essas são as 10 melhores séries de 2021. E fica comigo até o final, porque quando chegar lá na quarta, terceira posição, você vai ficar chocado. E ao final desse vídeo, eu vou explicar a metodologia e as regras da formulação dessa lista, além de um anúncio muito importante. Número 10, a décima melhor série de 2021 foi Only Murders in a Building. Charles, Oliver e Mabel são três moradores do Arconia, um grande edifício em Nova York. Quando um suicídio acontece no prédio, os três acreditam que, na verdade, foi um assassinato. Aproveitando a paixão dos três por podcasts de true crime, eles resolvem criar o próprio podcast deles e investigar o caso no prédio, fazendo com que o hobby deles pelo podcast se torne mais importante que os próprios vizinhos que têm suas vidas reviradas com a empreitada. Essa é uma série de se admirar pela química, entre o trio protagonista. Que delícia ver a dinâmica entre Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. É uma delícia. A primeira temporada de Only Murders in a Building está disponível no Star Plus e a série já foi renovada pra segunda temporada. A nona melhor série de 2021 foi Sweet Tooth, um vírus misterioso chamado flagelo, ataca a humanidade, matando milhares e, logo em seguida, nascem bebês híbridos, que são metade humano, metade animais. Esses híbridos são temidos e caçados, já que não se sabe se eles são a causa ou o resultado do vírus. E, nisso, conhecemos nosso protagonista Gus, que é um desses híbridos e foi criado isolado na floresta. Quando seu pai morre, ele embarca numa jornada em busca da mãe que ele só conhece por fotos. E, nisso, ele encara um mundo totalmente hostil à sua presença. E Gus vai contar com a ajuda de estranhos, principalmente do Grandão e da Ursa, que são personagens maravilhosos. E eles têm suas próprias razões pra se juntarem nessa missão. E, pra mim, uma das coisas mais admiráveis dessa série é como eles pegaram o material base dos quadrinhos, que é pesado, cruel e violento, e transformaram numa saga altruísta, fofíssima e cheia de esperanças. Aliás, Sweet Earth é um ótimo exemplo de como se fazer uma adaptação, né? Fica a dica aí, cowboy bebop. Fala aí, diretor. Nossa senhora, cowboy bebop. Why the last man? Essa está disponível na Netflix e também já foi renovada pra segunda temporada. A nossa oitava melhor série do ano foi What We Do In The Shadows. A terceira temporada começa 29 dias depois de Guilhermo salvar o quarteto protagonista, fazendo o quê? Matando toda a nobreza vampírica lá no teatro. E agora? O Nendor, o Laszlo e a Nádia e o Colin recebem uma mensagem do Conselho Vampírico. E o que eles acham? Eles acham que vão morrer, né? Chegou a hora. Vamos cortar nossas cabeças, vamos pro saco. Mas eles acabam descobrindo que agora são os novos responsáveis pela região. Eles foram promovidos. Esse é apenas o começo da terceira temporada dessa brilhante série produzida pelo Tycho ITT, que a cada ano consegue manter o alto nível de humor inovando no formato mockumentary. What We Do In The Shadows está disponível no Star Plus. Ó, duas no Star Plus. Já tá fazendo história. Na sétima posição, temos Hex. Débora vem ser uma comediante pioneira. Uma das primeiras mulheres a fazer sucesso na comédia de stand-up. Mas que não conseguiu se atualizar com as mudanças do tempo, né? O seu tom de comédia ali ficou meio pra trás. E ela tem uma residência num cassino em Las Vegas que tá em risco. Pra ajudar, ela resolve aceitar a dica do seu empresário e contratar uma comediante novata pra dar um update, né? No repertório dela, deixar o linguajar mais contemporâneo. E o legal dessa série é que, apesar da diferença entre as duas, elas têm bastante coisas em comum. E o forte de Hex é exatamente isso. Trabalhar o lance da solidão e o papel da mulher no mundo da comédia. Sem dúvida alguma, uma das melhores produções de 2021 que vai te fazer rir e emocionar. Hex está disponível na HBO Max. E adivinha? Também foi renovada pra segunda temporada. Temos várias séries novatinhas aí na lista até agora, hein? Pois é, me chorou. Que delícia, hein? Bom ano. Chegamos à sexta posição. E eu sei que essa vai ser polêmica, porque eu sei que muitas pessoas esperavam que essa série estivesse mais próximo do pódio. E eu estou falando de Round 6. Imagine receber um estranho convite no meio do metrô, um convite para um jogo onde o prêmio é de 45,6 bilhões de Wands, que dá aí mais de 38 milhões de reais. O que parece ser uma oportunidade imperdível, logo se torna uma competição mortal, onde a cada nova etapa, baseada ali em jogos infantis, os competidores vão sendo mortos, one by one. Round 6 foi provavelmente um dos maiores fenômenos de 2021. Você conhece alguém que não viu Round 6 esse ano, Bubu? Não, cara. Round 6 foi fenômeno mesmo. A galera comentava no metrô, no busão, tinha o Tio Brother pintando aqui o prédio outro dia, eles estavam comentando sobre Round 6. Eu não acredito, todo mundo assistiu. Uma fantástica série coreana que virou febre e que merece ser vista por todos exatamente por ter um tom dramatúrgico diferente, além de ser muito criativo e violento. Round 6 está disponível na Netflix e também, pra variar, está renovada pra segunda temporada. Chegamos à metade da nossa lista e vocês já notaram que um dos critérios pra eu montar esse top 10 ficou claro. Eu não considerei nenhuma série cancelada exatamente pra você nem perder seu tempo, tá? De nada. A quinta melhor série de 2021 foi The Great. Quatro meses após o golpe contra o marido, The Great retorna pra sua segunda temporada, mostrando Katarina em um ambiente de mudança construído pelos seus ideais em modernizar a Rússia. Enquanto o Peter aprecia uma vida de liberdade, sem as responsabilidades de comandar um país, Catherine vai precisar lidar com um general ocioso que quer uma guerra a qualquer custo para comandar seja contra os turcos ou contra os próprios russos. O cara quer a treta mesmo. Olha, eu vou falar pra vocês, The Great é uma das melhores coisas que eu assisto hoje em dia. Mistura muito bem uma trama de época com humor contemporâneo. O linguajar deles é mais atual. Além de performances maravilhosas da Ellie Flanning e do Nicholas Hoult. Vale muito a pena. Eu sei que poucos assistem e essa merece um carinho especial. Está disponível no Star's Play. A quarta melhor série de 2021 foi Pose. O terceiro e último ano de Pose deu um final digno à jornada construída para os seus personagens, mas o ponto central dessa terceira temporada foi a despedida, é claro, de Pray Tell, uma das vértices principais da série, que se despede de maneira tocante, profunda e inesquecível. Sim, essa é uma série que coroa o talento de Billy Porter e mostra de forma sensível e realista um lado triste de uma comunidade que foi marginalizada e mesmo assim encontrou na arte um pilar existencial que mais de 30 anos depois influencia até mesmo o reality show mais aclamado da atualidade com RuPaul's Drag Race. Tudo é encerrado com um senso de família, que é o que a série construiu desde o seu primeiro episódio. Pose está disponível na Netflix. Muito bem, chegamos agora ao top 3 da lista e você ainda não se inscreveu nesse canal, a hora é agora. Você precisa se inscrever, dar like, porque só aqui você vai ver uma lista tão completa, tão maravilhosa como essa. Se inscreva agora mesmo, venha fazer parte da maior e melhor comunidade de série maníacos desse YouTube. A medalha de bronze, a terceira melhor série de 2021, foi Sex Education. E assim, ainda que a mudança na direção da escola seja o principal chamariz dessa terceira temporada de Sex Education, é nas tramas secundárias que vem as verdadeiras surpresas da nova temporada. Nós, como fãs, ficamos aguardando ali a resolução do casal Ores e Maeve, e ela até veio só que pra eles se separarem de novo. Mas olha, vamos ser sinceros, quem brilhou nessa terceira temporada foram a Ruby e o Adam. Cara, ó... Ó, foi lindo de acompanhar ela ao mostrar uma personalidade até então escondida que aflorou no rápido romance com o Ores e ele por ter uma jornada de descoberta sobre a sua própria sexualidade, que por um lado causou a separação com o Eric. Foi triste ver isso. Mas, pro outro, teve uma bela construção de identidade do personagem. O Eric estava pronto para voar e o Adam estava apenas caminhando. Foi triste, mas fez sentido. Aliás, falando em Eric, né, a viagem pra Nigéria rendeu bons momentos. E eu vou falar pra você, esse menino é muito bom ator. Cara, eu adoro ver o Eric, ele tão natural. O ator ali tá tão entregue. Melhor personagem da série. Com três ótimas temporadas, Sex Education se consolidou como uma das melhores séries Steam da atualidade e está disponível na Netflix. Nossa lista está quase chegando ao fim. Agora é a hora da Medalha de Prata, a segunda melhor série de 2021. Será que é sua? Que você está esperando aparecer até agora e não apareceu? Vai dar as caras? A segunda melhor série de 2021 foi... Ted Lasso! Olha, a primeira temporada de Ted Lasso apresentou o treinador mais gente boa desse planeta, né? E é uma série de comédia que aquece o nosso coração ao mesmo tempo que emociona. E nessa segunda temporada, a série aposta ainda mais no drama, contando o porquê do Ted ser tão feliz e altruísta assim. E com a entrada da doutora Sharon na trama, uma psicóloga contratada para ajudar o time, descobrimos que essa maneira tão alegre do Ted tem a ver com uma origem ali sombria, principalmente na sua adolescência, né? Foi meio pesado isso. Outro fator muito interessante que eu adorei nessa temporada foi o desenvolvimento do casal Roy e Kigley. Cara, que cresceu muito nessa temporada. E a Rebecca mudou, né? Ela passou de ficar ali focada em destruir o time e virou meio que a mãezona da galera do clube e a alma da série. Sem falar na promoção do Sam, que foi de coadjuvante para um dos personagens principais dessa segunda temporada. Olha, essa foi uma das melhores decisões tomadas pelos roteiristas, mas o evento divisor de águas foi a traição do Nathan, que antes era meio que o querido por todo mundo. Todos os fãs adoravam. E agora virou o odiável. Judas, seu sacana, safado. A brilhante e aclamada Ted Lasso está disponível na Apple TV Plus e é a série favorita do nosso querido diretor. Fala aí. É muito boa, Micho Aruca. Parei na primeira temporada. Tá que pariu. A medalha de ouro. A melhor série do ano vem aí, mas não para de ver o vídeo logo depois, porque tem um anúncio importante depois da medalha de ouro e eu vou explicar a minha metodologia para a formulação dessa série. A melhor série de 2021. Que ruvinha os tambores. Succession. A terceira temporada de Succession continua um festival de traições, explicitando algo que estava sendo construído desde o começo da série, que finalmente aconteceu. a divisão da família Roy. Começando logo após a entrevista bombástica ao final da segunda temporada, a série coloca os personagens em um caminho claro de conflito, onde Kendall e Logan assumem o papel de líderes de times rivais e vão passar por cima de todos que estiverem em seus caminhos. Mas com aquele final da terceira temporada, onde vemos os três irmãos se unindo, um novo player ali no tabuleiro querendo comprar a empresa da família, a traição do Tom, as piruetas do Primo Greg, as fotos inapropriadas do Roman e uma obstinada chive juntando-se ao Jeremy Strong, entregando uma performance digna de uma carreira. O ator que faz o Kendall, pelo amor de Deus. Junto com um texto lotado de sarcasmo, críticas e sátiras, Succession termina a sua terceira temporada como a melhor série de 2021. Ah, Michelle, cadê Arkane? Cadê Mare of Stown? Cadê Wandavision? Fique por perto, fique aqui nesse canal, porque nos próximos dias teremos mais listas, incluindo as melhores minisséries de 2021 e as melhores animações de 2021. Inclusive, essas foram algumas das regras que eu usei pra essa lista. Eu não considerei nenhuma série cancelada, não considerei minissérie, não considerei animações e apenas temporadas exibidas completas, esse ano. Portanto, você precisa estar inscrito nesse canal para não perder as listas de minisséries e animações que elas estão... Uma delícia. Pode... Confia. Se inscreve aí, dá like e se prepara. Vem aí. Ah, me conta nos comentários o que você achou da lista. Odiou, amou, faltou... Eu sei que sempre falta. Ah, eu sei. Pode comentar qual você acha que faltou. Me fala qual seria o seu Telpe 10. Eu adoro ler a lista da galera. Eu não acho que eu... Essas são as melhores, na minha opinião. Tá bom? Até.